Eu atrás, assim, pra gente realizar essa vontade e ficou lindo. Vocês gravaram aonde? Em Boituva. Ah, que tem passeio de balão lá. É demais. Lá que pula de paraquedas também, né? Assim, eu fiquei... Ah, Deus me livre! Nossa! E leve pra pular, é o próximo single. Nossa senhora, não leve pra pular, Deus me livre, não. É, tenho medo. Não fala pular, que a galera do paraquedas fica puta. É saltar. Saltar. Ah, desculpa. Me leve pra saltar. Me leve pra saltar. Então, fazendo um adendo aqui, teve um dia que eu fiz uma enquete no meu stories, no meu Instagram, e aí eu falei assim, o que vocês acham que eu ainda não sei fazer? Nadar? Mergulhar? Pular de paraquedas? Ou macarronada? Aí Marina falou, nossa, você falou que macarronada? Injusto, você não sabe fazer macarronada? Não sei o que. Aí falou, falou, eu falei, mas eu sei fazer macarronada, não sabe, não sei o que. Aí depois, ela foi perceber, ela falou, mas essa enquete tá horrível, Roberta. Ela não sabia nada. Tem várias respostas. Você não sabe nada aqui. E era nadar a resposta que eu queria. Nadar, mergulhar, não sei, pular de paraquedas, muito menos. A macarronada, eu sei. Ela acha que eu não sei, mas eu sei fazer. Só. Viu, Marina? Ela sabe fazer. Ela botou, mas você não tava falando, você não falou, adivinha o que, o que você acha que eu ainda não sei. Podia ter mais uma resposta séria. Era mais vaga, né? É verdade.